Eu quero Tchu, eu quero Tcha, eu quero Tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, 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 tchá. Já cantei o Arabara, já cantei berê-berê, já cantei o Tchu-Tcha-Tcha, pra você fiz melelê. Mas tem uma nova onda que agora vai tomar. Depois do Ice eu te pego e do Tcha-Tcha-Tcha. Agora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar. Esse rimbalo gostoso é de manhã que eu vou parar. Te jogo na...